O Ministério da Justiça e Segurança Pública quer saber a opinião do cidadão sobre a regulamentação da publicidade infantil. Quem quiser participar é só acessar a consulta pública que está aberta no site do Ministério. Com certeza você já viu esse sinalzinho aí na sua TV. Ele aparece sempre antes de um programa ir ao ar. É a classificação indicativa, uma informação para as famílias sobre a faixa etária para a qual obras audiovisuais não são recomendadas. E aqui na casa da Priscila é assim. Vigilância é palavra de ordem. Ela está sempre de olho no que os filhos assistem. E uma outra grande preocupação é em relação à publicidade direcionada aos meninos. A publicidade infantil, mesmo que eles ainda não tenham seu próprio dinheiro e nem poder de decisão sobre as compras, crianças e adolescentes são considerados consumidores hipervulneráveis. O Rafa, como tem uns dois anos mais ou menos, que ele não tem TV liberado. Justamente por causa das propagandas. Porque vê e tudo que vê, quer. Principalmente quando você está assim, ou com a família, ou assina uma TV tranquila, aparece uma propaganda interessante, alguma coisa assim que você acaba se interessando. Algumas passageiras ou outras que você realmente quer. A intenção do governo federal é regulamentar essa publicidade que pode ser prejudicial. E para isso, abrir uma consulta pública onde vai ouvir a população sobre o tema. O objetivo é proteger a criança e o adolescente. As sugestões de pais e interessados em ajudar a construir essa política pública pode ser dada até 27 de fevereiro. Identificamos que deveríamos sim ter a coragem, que já era uma ambição aqui na Senacom, mas que nunca havia sido feita, de iniciar uma regulação para a publicidade infantil. E colocamos em consulta pública para que a sociedade pudesse formalmente se manifestar. E depois, aí fica tudo registrado, público e transparente. E aí depois a gente chega num desenho final da regulação. Para deixar a sua opinião sobre publicidade infantil, basta acessar o site justiça.gov.br.